Se eu te render, não resisto ao teu cheiro Hoje eu vou querer ter você por inteiro Isso faz meu coração, busca pela diversão Antes de acabar, vou te esgotar primeiro Tchau Se eu te render, não resisto ao teu cheiro Hoje eu vou querer ter você por inteiro Isso faz meu coração, busca pela diversão Antes de acabar, vou te esgotar primeiro Se eu te render, não resisto ao teu cheiro Hoje eu vou querer ter você por inteiro Isso faz meu coração, busca pela diversão Antes de acabar, vou te esgotar primeiro Se eu te render, não resisto ao teu cheiro Tchau 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 Hoje eu vou querer ter você por inteiro Isso faz meu coração Busca pela indicação Antes de acabar Vou desbotar primeiro Se inscreva no canal Hoje eu vou querer ter você por inteiro Isso faz meu coração Busca pela indicação Antes de acabar Vou desbotar primeiro Se eu te render Não desisto ao teu cheiro Hoje eu vou querer ter você por inteiro Isso faz meu coração Busca pela indicação Antes de acabar Vou desbotar primeiro Se eu te render Não desisto ao teu cheiro Hoje eu vou querer ter você por inteiro Isso faz meu coração Busca pela indicação Antes de acabar Vou desbotar primeiro Se eu te render Não desisto ao teu cheiro Hoje eu vou querer ter você por inteiro Isso faz meu coração Isso faz meu coração Busca pela indicação Antes de acabar Vou desbotar primeiro Até mais Até mais Até mais Até mais Obrigado.